Rancho Moçada Bonita Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta combinada Alô meu parceiro Yuri, gráfica digital Alô Rônei, alô Netão, suplementos Tamo junto, companheira Será que ela diz que eu não presto ou se eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta combinada Isso é Caio Lima, parceiro, o inconfundível A gente terminou, sua família amou Tá com esse playboy, mas não me superou O mundão girou, você tropeçou Caiu na cama de quem você desprezou Comigo tu vira os olhos Com ele torce o nariz Comigo tu toma, ei Com ele tu ganha pix Com ele passa vontade Comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro, mas nós tem o principal Só faz assim, só faz assim Quer casa, casa com ele Quer prazer, pede pra mim A gente terminou, sua família amou Tá com esse playboy, mas não me superou O mundão girou, o mundão girou O mundão girou, você tropeçou Caiu na cama de quem você desprezou Comigo tu vira os olhos Com ele torce o nariz Comigo tu toma, ei Com ele tu ganha pix Com ele passa vontade Comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro, mas nós tem o principal Só faz assim, só faz assim Quer casa, casa com ele Quer prazer, pede pra mim Só faz assim, só faz assim Quer casa, casa com ele Quer prazer, pede pra mim Oh, 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 oh MR Produções Você me procurar, mas duvido o que você esperava O tamanho não que eu vou te dar Beijou, vem a cidade, pra esquecer, não esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, vem a cidade, pra esquecer, não teve sorte Veja outra metade, quem sabe resolve Beijou, vem a cidade, pra esquecer, não esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, vem a cidade, pra esquecer, não teve sorte Veja outra metade, quem sabe resolve Parece que você fez bom uso aí do tempo Pediu, saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem manda um oi Com áudio em plena madrugada Com cheiro de sal, tá de cachaça Bem que eu já esperava você me procurar Mas duvido o que você esperava O tamanho não que eu vou te dar Beijou, vem a cidade, pra esquecer, não esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, vem a cidade, pra esquecer, não teve sorte Veja outra metade, quem sabe resolve Beijou, vem a cidade, pra esquecer, não esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, vem a cidade, pra esquecer, não teve sorte Beijou, vem a cidade, pra esquecer, não teve sorte Beijou, vem a cidade, pra esquecer, não teve sorte Beijou, vem a outra metade, quem sabe resolve Chão, trevou demais Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não vinha comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone e de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone e postar minha paz Mudar de telefone e de cidade vai Mudar de telefone e postar minha paz Mudar de telefone e postar minha paz Tô solteiro por opção sua, meu bebê Não consigo mais viver Eu tô solteiro só por opção Por opção sua, sua Eu tô beijando a boca do copo Mas eu queria a sua, eu queria a sua Eu tô solteiro só por opção Por opção sua, sua Eu tô beijando a boca do copo Mas eu queria a sua, eu queria a sua Separa o nada E volta quando a saudade vem com tudo Desmonta e monta Uma hora tá em cima do mundo Outra hora tá em cima de mim Uma hora seu corpo diz não Uma hora seu corpo diz sim Assim eu não consigo mais viver Eu tô solteiro só por opção Por opção sua, sua Eu tô beijando a boca do copo Mas eu queria a sua, eu queria a sua Eu tô solteiro só por opção Por opção sua, sua Eu tô beijando a boca do copo Mas eu queria a sua, eu queria a sua Me separa e volta Alô Duda, bela, parque Serra Grande, viu? Esse eu recomendo Todo sofrimento tem dois lados Um lado que bebe e o que faz beber Pra quem tá de fora é muito fácil Ninguém sabe o estrago Tô de frente pra um bar e de costas pro mundo Eu tô virando uma latinha por segundo Tô de frente pra um bar e de costas pro mundo Exagerado eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pra um bar e de costas pro mundo Todo sofrimento tem dois lados Um lado que bebe e o que faz beber Pra quem tá de fora é muito fácil Ninguém sabe o estrago Só quem passou pra saber Não sou o primeiro Nem serei o último bebo da terra Só tô curando um coração que tá em guerra Eu tô virando uma latinha por segundo Tô de frente pra um bar e de costas pro mundo Exagerado eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pra um bar e de costas pro mundo Eu tô virando uma latinha por segundo Tô de frente pra um bar e de costas pro mundo Exagerado eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pra um bar e de costas pro mundo Deixa eu perguntar aqui só dessa vez Juro não tomar todo o seu tempo Se ainda existe uma conchinha de amor Pra que deixar meu coração nesse favor O violão tá mudo, não quer mais tocar A TV desliga ou não quer mais ligar E a Netflix que a gente curte aquela série Eu esqueci de pagar Tá vendo aí o que você é capaz de me causar Se aquele quarto e a cama falassem E os vizinhos não reclamassem Do barulho daquela caminha velha Talvez eu nem me lembraria dela Se aquele quarto e a cama falassem E os vizinhos não reclamassem E os vizinhos não reclamassem Da TV, último volume Só de pensar eu morro de ciúme Violão tá mudo, não quer mais tocar A TV desliga ou não quer mais ligar E a Netflix que a gente curte aquela série Eu esqueci de pagar Tá vendo aí o que você é capaz de me causar Se aquele quarto e a cama falassem E os vizinhos não reclamassem Do barulho daquela caminha velha Talvez eu nem me lembraria dela Se aquele quarto e a cama falassem E os vizinhos não reclamassem E os vizinhos não reclamassem Da TV, último volume Só de pensar eu morro de ciúme Se aquele quarto e a cama falassem E os vizinhos não reclamassem Do barulho daquela caminha velha Talvez eu nem me lembraria dela Se aquele quarto e a cama falassem E os vizinhos não reclamassem E os vizinhos não reclamassem Da TV, último volume Só de pensar eu morro de ciúme Outro Não parei de seguir sem querer Eu só tô evitando sofrer futuramente Se da tarde você vai ceder O convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural O processo é natural A vida é assim Alguém Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigada a assistir Não dá pra ver A vida parei de seguir A vida parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Pra seguir minha vida Parei de seguir você Aô, coisa linda Aô, coisa linda Esse é Caio Lima O Inconfundível Aô, sofrência Esse é Caio Lima Chama Fala meu parceiro Doutor Ricardo Aras Frederico Esse é diferente, viu? Ela Num apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá Orgulho de cá Orgulho de cá Não deixa ligar Não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole em outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Ela Num apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá Orgulho de cá Não é por falta de cobertor Não é por falta de cobertor Mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole em outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Um eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que eu dite em outras bocas Que eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Vladimir Jeremias, alô meu goleiro Esse é diferente dos iguais E a gente tinha tudo E precisava pra dar certo Mas se quis dar certo com todo mundo Largou o meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te jogo, mas já jogando Suas atitudes não condiz com a carinha adiante Treinou tanto o seu resmin Depois saí jogando Mas pensando bem É até melhor você sair picando com um e com o outro Vai ser roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair picando com um e com o outro Vai ser roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo E a gente tinha tudo E precisava pra dar certo Mas se quis dar certo com todo mundo Largou o meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te jogo, mas já jogando Suas atitudes não condiz com a carinha adiante Treinou tanto o seu resmin Depois saí jogando Mas pensando bem É até melhor você sair picando com um e com o outro Vai ser roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair picando com um e com o outro Vai ser roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair picando com um e com o outro Vai ser roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Para em mim de novo Quem mandou eu por amor hoje era só prazer Quem mandou eu me entregar inteiro antes de ter Quem mandou eu ligar no primeiro amanhecer Quem mandou eu falar de amor antes de ser Dois corações e uma cama Um fala a verdade e o outro engana Um querendo pra vida inteira Outro só dois dias da semana A gente é o que afinal A gente é o que afinal Sozinho eu não formo um casal Você me usando por dois Eu te amando individual A gente é o que afinal Sozinho eu não formo um casal Você me usando por dois Eu te amando individual Quem mandou eu por amor Dois corações e uma cama Dois corações e uma cama Sozinho eu não formo um casal Sozinho eu não formo um casal Você me usando por dois Você me usando por dois Eu te amando individual A gente é o que afinal A gente é o que afinal A gente é o que afinal Quem mandou eu por amor Se meus olhos tirassem fotos Das poses que você faz Eu nem piscaria mais Teu beijo tem gosto de doce e leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã-clube Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Seu fã no meu Sou eu Sou eu Seu fã no meu Sou eu Sou eu Quanto mais eu te provo Mas ainda te aprovo E pra mim é difícil Só pra você Só pra você Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Seu fã no meu Sou eu Sou eu Seu fã no meu Sou eu Sou eu Seu fã no meu Seu fã no meu Tchau. 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 Tchau.